Olá, você está no canal Modelagem na Práctica, meu nome é Natália e hoje eu quero mostrar meu colete pronto. Quem não viu como eu modelei, eu vou deixar embaixo desse vídeo um link, onde eu mostro passo a passo a modelagem desse colete, tá bom? Então, eu estou mostrando ele, já está pronto, só faltam os botões, eu não coloquei porque eu não encontrei o botão que eu queria, mas eu vou encontrar e vou colocar. Tá? Atrás, ele é mais comprido do que na frente, a frente na direção da minha cintura. Daqui até aqui é a pence, uma só lateral, aqui não tem a costura no meio, né, porque a parte da frente e parte da costa é uma só peça. E ele se tornou, se tornou assim bonito, eu gostei muito dele. Agora eu vou mostrar pra vocês o forro dele. Eu coloquei o forro, é o tricoline, daquele tricoline que faz uma camisa social masculina. É pouquinho textura diferente, ele não desbota a tinta quando você lava. Ele é assim. Olha como é por dentro bonito. Eu gostei dele. Bem bonitinho, bem certinho. Tudo perfeitinho. E esse colete, ele senta também no corpo. Modelagem dele, bem certinho. Não incomoda nada. Gente, quem não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva-se, porque toda vez que eu vou colocar as novas peças, bem interessantes, vou modelar as calças, jaquetas, vestidos. E também eu vou mostrar a modelagem sem molde base, diretamente no tecido. E eu quero agradecer a vocês também por estar aqui comigo, agradeço quem se inscreveu nesse canal. Muito obrigada de coração. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.